É interessante. E aí, para a gente poder caminhar na direção de estabelecimento de líderes, diante disso que a gente tem visto, essa atitude, muitas vezes, de pastores apenas propagarem esse comportamento consumista, isso, muitas vezes, vem da falta de visão que esses pastores têm daquilo que é a verdadeira missão do Ministério Pastoral, que é formar líderes, que é multiplicar líderes dentro da igreja. É tanto que, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 2, Paulo diz a Timóteo que é uma epístola para pastores, especificamente. E ele diz assim, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Então, é você formar formadores. E, muitas vezes, os pastores estão concentrados em pastorear ovelhas. E, na realidade, o maior chamado pastoral é pastorear líderes, mentorear líderes. E aí, a gente vai na direção, então, de uma outra parte, que é, a gente sempre que fala em liderança, a gente só pensa em pastores. Mas a Igreja de Cristo, ela é uma igreja que é formada de diversos dons, talentos, de pessoas das mais diversas que estão envolvidas. Existem os líderes departamentais, existem líderes que estão ali para aconselhar pessoas, para ajudar o pastor a distribuir as suas funções. Vocês acham que esses líderes, pastor Jorge, esses líderes, eles têm sido negligenciados ou têm sido subutilizados dentro da Igreja? Então, pensando especialmente nessa questão, vamos dizer assim, de líderes ministeriais. Isso é, a Igreja tem ministérios como evangelismo, aconselhamento, compaixão, misericórdia e muitos outros ministérios, ensino, e que nós precisamos de líderes que possam conduzir esses ministérios, dependendo do número de membros da Igreja. E como identificar essas pessoas? Porque, depois de tudo, realmente, no início que uma Igreja está sendo plantada, o pastor plantador de Igreja, possivelmente, ele vai fazer todas essas coisas. Mas, com o tempo, ele vai orar e vai buscar de Deus pessoas que vão poder suprir cada uma dessas necessidades. Isso me faz lembrar do texto de Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, disse que o dever da liderança é equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Então, não é ele fazer tudo, mas, através do ensino, do discipulado, da mentoria, equipar outras pessoas para que possam fazer. E eu creio que é muito importante que, desde o início, então, o líder esteja consciente que esta é uma das suas responsabilidades mais significativas dentro da Igreja. Equipar os santos para o desempenho do seu serviço. E que isso vai exigir muito tempo, muito investimento, em termos, assim, de dedicação, de oração. Mas nós olhamos para o modelo de Jesus e nós vemos exatamente isso. Jesus trouxe para perto de si doze apóstolos e ele investiu de forma significativa nesses doze apóstolos. Quando a gente vai para o ministério do apóstolo Paulo, a gente pensa em Paulo como aquele lobo solitário. Mas, quando a gente lê as cartas, nós vemos que ele sempre vivia em equipe e que haviam pessoas que estavam sendo discipuladas, treinadas para assumir posições de liderança. Roland Allan, no seu livro sobre os métodos missionários do apóstolo Paulo, ele disse que uma das razões, a primeira e mais importante do crescimento espantoso da igreja primitiva foi o poder do Espírito Santo de forma inquestionável. Mas uma segunda questão é de que eles investiam em lideranças locais. Eles investiam em pessoas que não somente seriam convertidas, mas elas passariam pelo processo de mentoria e discipulado para se tornarem líderes também. Agora que, diante disso, pastor Valberto, a gente vê, por exemplo, essa formação de líderes, essa capacitação de líderes, infelizmente, eu percebo que as igrejas acabam parando nas competências técnicas para exercício, talvez, de um ministério de multimídia, operação de um som, tocar um instrumento. Será que tem sido negligenciado a formação espiritual dessas pessoas? E acredito eu que uma das ferramentas mais poderosas dessa formação espiritual é a vida na vida. O senhor também tem visto esse tipo de... É justamente isso. Você tocou no ponto, e Jorge também falou, Jorge usou o texto de Efésios para mostrar que a responsabilidade, Paulo dizendo que a função dele é equipar. O sentido da palavra equipar é dar suporte. Porque você percebe que o líder, ele não forma líder. Ele identifica quem forma o senhor. É o senhor que separa. Deus separou uns para alguma coisa, outros para outra coisa, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, o próprio texto que o pastor Jorge cita. Então, eu não formo líderes. Eu exerço essa função de equipar no sentido de oferecer o suporte. Para que ele possa manifestar aquilo que o senhor já o separou a fazer. Está aí a questão. Então, se você olha nessa perspectiva técnica, se você traz a coisa para um lado muito secularizado, tendo em vista o seu objetivo, é quando eu falo que igreja é uma organização, também você não entenda que a organização, tendo a visão empresarial focada em fins lucrativos, objetivando os lucros por fins lucrativos, não nessa perspectiva, mas é um organismo vivo, composto de partes que interagem para alcançar o objetivo. Então, é nessa perspectiva que o senhor nos traz a ideia metafórica de corpo de Cristo, de casa, de organismo. Isso tudo tem que ser percebido. Então, você tocou no ponto a questão da espiritualidade. Meu amigo, você não se apercebe que é um vocacionado pelo senhor, capacitado pelo senhor, pelo Espírito do senhor, pela concessão de dons, para exercer um papel no corpo de Cristo, se você não for uma pessoa espiritual. Se você não tiver essa percepção espiritual, tanto líder como liderado, na identificação dos seus dons, você vai levar para o lado secularizado. E o que você quer alcançar? O que a igreja local tem a alcançar? Qual o objetivo da igreja local? Então, qual o objetivo da sua igreja? A formação de santos, o aperfeiçoamento de santos? Ou você quer uma instituição organizacional, uma denominação? Um clube? Quer se projetar na sociedade? É, às vezes até visto como um clube. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu papel? É, onde você quer chegar. Na perspectiva bíblica, o que você me perguntou, o fator espiritual é primordial. O fator espiritual é primordial. Para que vocês se apercebam, se capacitarem pelo senhor, pelo seu espírito, objetivando o aperfeiçoamento do santo, primeiro você tem que nascer de novo. Você tem que ser habitado pelo Espírito Santo. E daí o Espírito de Deus se manifesta em você pela concessão, pela capacitação, pela concessão de dons. Então, o papel do líder, do pastor, pela graça divina, na posição à qual o senhor o colocou, é ser um facilitador, é identificar, ajudar essas pessoas a identificar os seus dons e convergir para o alcance do objetivo, de uma perspectiva bíblica. Para tanto, a pessoa tem que ser nascida de Deus, tem que ser capacitada pelo Espírito. Então, essa questão que você apresenta, espiritual, é fundamental, é preponderante. Se não tiver ação espiritual, não tem como você se aperceber da capacitação divina para exercer um papel no corpo de Cristo. Se você olha para a área secular, vamos colocar dessa forma, a área empresarial, você recluta uma pessoa para o colocar no setor, objetivando a produção, você vê as qualificações dessa pessoa hábeis para aquilo. Faiol, um dos pais da administração, ele desenvolveu a sua teoria da especificação funcional, a pessoa certa para o lugar certo. Praxe. Pessoa certa para o lugar certo. Com as razões certas. Sim, com as razões certas. A Bíblia também é assim. Qual a razão certa? Aperfeiçoamento do corpo. Qual o setor, entre aspas? Qual o ministério? Vamos trocar setor para o ministério? Ministério. Qual o ministério? O ministério é serviço. Ministrar é servir. Então, para que o Senhor te capacitou a servir? Então, você não foi capacitado pelo Senhor para servir de diversas formas. Acredito que, por mais capacitado pelo Senhor que você seja, o Senhor te capacitou para setores específicos, para ministérios específicos. E o pastor é esse instrumento de Deus que equipa os santos para o desempenho da sua obra. O pastor tem essa perspectiva, essa visão, de ajudar o liderado a identificar a sua capacitação divina e caminhar com ele para a concepção do objetivo.